Olha o trava-língua da La Cucaracha O que que é isso? Encaixa, encarcha nela E pena que a orressa Tu me artiçou, então toma aí Agora tô aqui, não adianta correr Parar de chamar um bebê, vem pra cá Que eu tô doido pra ser tu e ser botar Encaixada, vem botada na botada Encaixada, depois volta pra botada Encaixada, depois volta pra botada Ficar enlouquecida depois da sequência O que que é isso? Encaixada, vem botada na botada Encaixada, depois volta pra botada Ficar enlouquecida depois da sequência O que que é isso? La Cucaracha Encaixada, invocando todas elas HBR Garrilho Produções Leandro Gravações Envocando tudo Encaixa, encarcha nela Encaixa, encarcha nela Encaixa, encarcha nela E pena que a orressa Encaixa, encarcha nela Encaixa, encaixa nela, encaixa, encaixa nela Que pena que a hora é essa Tu me artisou, então toma aí agora Dora que não adianta correr, parar de chamar Minha um bebê vem pra cá Que eu tô doida pra sequência no botar Encaixada, vem botar, tá botar, encaixada Depois volta pra botar, não encaixada Muito prava, depois volta pra botar Fica enlouquecida, depois da sequência O que é isso? Encaixada, vem botar, tá botar, encaixada Depois volta pra botar, não encaixada Muito prava, depois volta pra botar, não Fica enlouquecida, depois da sequência Ai, Grossmel, chama ela Grossmel Ô Moane, ô Moane Era delicioso, comprava a língua da cocarata Tu me artisou, então toma aí agora Dora que não adianta correr, parar de chamar Minha um bebê vem pra cá Que eu tô doida pra sequência no botar Encaixada, vem botar, tá botar, encaixada Depois volta pra botar, não encaixada Muito prava, depois volta pra botar, não fica enlouquecida Depois da sequência O que é isso? Encaixada, vem botar, tá botar, encaixada Depois volta pra botar, não encaixada Muito prava, depois volta pra botar, não fica enlouquecida Depois da sequência Aquele amor da especial A todos os invivadores E os parredores do Brasil A Cucarroça A Cucarroça A Cucarroça A Cucarroça Obrigado.